Música Design em Alba Oferecimento Tempermax, a marca do vidro temperado Olá, meu nome é Marília Caetano, sou designer de interiores e trabalho com isso há 26 anos. O estilo ideal é você captar o que o cliente gosta, como que é o estilo do cliente e tentar adequar da melhor maneira possível o que o cliente gosta. O meu desafio no projeto é ir de encontro com todos os sonhos do cliente, todas as expectativas, tudo que ele projeta para uma nova vida, para um novo apartamento, para uma nova casa, para uma casa de campo, você transformar todos os sonhos dele em realidade. Esse é sempre o meu desafio. Música No Design em Alta de hoje, trazemos a designer de interiores, Marília Caetano, que tem uma proposta bem diferente nesse apartamento, que fica aqui na zona norte da cidade de São Paulo. Prazer recebê-la em alta, querida. Prazer todo meu, Alex. Tudo bem? Foi um prazer recebê-lo aqui. Vamos no cantinho gostoso para conversar aqui, né? Esse apartamento é uma delícia, né? Eu sou meio suspeita para falar, mas é um apartamento super gostoso. Eu queria que você contasse um pouco da proposta dele. Primeiro me fala da metragem, qual que é o tamanho aqui? É um apartamento com 200 metros, tem uma varanda integrada, a parte de churrasqueira ou a parte gourmet foi transformada em sala de jantar e com uma proposta bastante étnica, que é uma coisa que eu gosto bastante, é o que aconteceu dessa minha cliente gostar também. Então ele tem uma proposta de uma marcenaria muito bacana, muito elegante e toques de cor, bastante cor no apartamento, que tem a ver com a proposta étnica. Que tal sair um pouco daquele ar contemporâneo, sair do clássico e irmos então para uma proposta diferenciada, a etnia, que ela vai explicar começando por esse hall, que eu já achei maravilhoso. Ai, que bom que vocês gostaram, Alex. Então, a gente entra e tem uma porta com essa pegada indiana, uma porta ripada, usei bastante a madeira teca, que é uma madeira indiana. Quando você fala de uma tendência mais étnica, por exemplo, o papel de parede que você usou no hall, ele tem uma pegada diferente. Tem, ele tem essa pegada, essa proposta colorida, que remete a essa coisa indiana, essa coisa oriental, que é a proposta do apartamento, mas com cautela. Não é aquele étnico pesado que você vai se sentir numa tenda abduína, por exemplo. Então assim, ele tem objetos, tem a marcenaria que remete, tem as cores do papel, que tudo remete a uma pessoa que goste dessa coisa étnica. E aí a gente percebe que na sua decoração, que tem uma pincelada também, bastante contemporânea, nas questões das peças decorativas. Exatamente. É um apartamento moderno, com uma pegada contemporânea e toques étnicos. Então você vê aqui, as cadeiras de jantar, por exemplo, é uma cadeira modelo medalhão, que é uma cadeira super tradicional, super clássica, digamos, com tecido listrado, uma proposta de uma releitura. Então uma coisa para um momento mais atual, para um momento mais contemporâneo. Até já que nós estamos falando da sala de jantar, o que eu achei bastante ousado foi o ladrilho aqui, né? Então, o ladrilho, assim, a dona da casa adora o ladrilho, eu também gosto. E a gente resolveu fazer, é uma coisa prática para você ter num ambiente que tem que lavar mais, tem que, né, uma coisa com criança pequena. Então nós resolvemos fazer piso e parede de ladrilho hidráulico. Muito prático. E o desafio foi que é o tom pistache com o craft. Então assim, uma coisa bem fora do normal. Aqui se colocou, aproveitou, já criou um ambiente com uma televisão no meio aqui, essa sala de estar, que é o seu living aqui, emendando junto com a sua varanda, né? Um único ambiente. Isso, então aqui foi outro desafio interessante, Alex. A televisão, na proposta da construtora, seria numa parede pequenininha, que seria na parede do quarto-quarto. Então nós resolvemos mudar a televisão de lugar para dar vazão às projeções, aquela coisa do home theater mais confortável, que era uma exigência do proprietário, que conseguisse ficar confortável o maior número de pessoas possível. E a varanda acabou integrando como uma sala anexa, né, que também acaba tendo direito a uma televisão. Eu estou vendo aquela porta em movimento, que ali era para ser um quartzo, você estava me dizendo, né? E que virou uma proposta de uma sala de TV também. Então, ali é um quarto de hóspede, quando necessário, fecham as portas, são umas portas camarão, que eu gosto bastante, ela tem essa coisa do movimento, parece um biombinho. Ela forma um quarto-quarto e é uma seletinha de TV para as crianças pequenas. Quando fecha, o banheiro é também um lavabo. Então eu coloquei um blindex preto serigrafado, do chão ao teto, fica uma parede e você abre lá, tem o banheiro. Então acaba sendo um lavabinho e banheiro ao mesmo tempo. Vamos falar do quarto agora, da parte íntima, como é que ficou ali? Vamos começar pelo quarto das crianças, são duas crianças aqui, né? Uma menina e um menino. Uma menina e um menino. Nessa área já tem um estilo mais tradicional, mais contemporâneo. A etnia não entra tanto, porque é voltado para criança. Então tem a parte do papel de parede. No quarto da menina a gente quis uma coisa moderna, mas ao mesmo tempo romântica. E no quarto do menino, é um papel de parede de aviões. O pai gosta muito de avião, o menino também, ele tem quatro anos. Então a coisa de cores primárias, para ser uma criança pequena, o azul, o vermelho e alguns toques de verde. Agora no quarto do casal, o que me chama a atenção agora, nós estamos entrando nele, que eu já tinha visto um pouco antes, é essa varanda que se integrou também. Alex, quando eu faço um projeto para o cliente, o que eu gosto é de conversar, conversar. Tem alguns clientes que me chamam de decorapeuta, porque você tem que conversar com a pessoa e saber como que ela vai usar cada espaço e se ela vai dar função para cada espaço. Então assim, aqui é um casal moderno, jovem, que trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, tem uma vida social intensa de amigos, tanto que eles quiseram uma sala com bastante espaço. E eu falei, quando que essa varanda vai ser usada? Ah, Marília, a gente não consegue se imaginar na varanda. Então vamos integrar a varanda com o seu quarto. E com esse modelo de vidro que a gente tem hoje em dia, a retrate, a hora que você quer, você abre, você está com o espaço totalmente aberto. Você acaba tendo um espacinho a mais no quarto e isso te dá a sensação de amplitude. Marília, que maravilha de apartamento. Fiquei muito feliz em poder proporcionar isso aos nossos telespectadores, até porque teve uma pegada completamente diferente aqui. Eu quero te dar os parabéns pela proposta. O apartamento ficou muito maior do que os 200 metros que ele tem aqui de área útil. Alex, muito obrigada pela sua visita, foi um prazer. Esse apartamento especial é um apartamento que eu tenho muito carinho, que é exatamente isso, você tem a sensação de ter um espaço muito maior. Mas muito obrigada pela visita de vocês. Prazer em conhecê-la. Alex, muito obrigada. Tudo de bom. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Obrigado você. Obrigado por assistir.